Hihi! 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 Minha doce pequena! Que gracinha brincando! Hihi! 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 Amanhã a gente se vê, Jesse! Tá bom! Até amanhã! Ai, 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 minha pequena, op, 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 ai, 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 meu pé, dói muito meu pé, ai, 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 cheguei em casa mamãe, Oi filha, o que aconteceu? Mamãe, dói muito meu pé com esses sapatos, então chegou a hora de comprar sapatos novos, Vamos colocar a bebê no carrinho Jersey, e você senta aqui na frente E vamos na loja de sapatos Espera aqui com sua irmãzinha, eu vou escolher alguns sapatos Tá bom mamãe, mas eu quero sentar aqui Aqui tem roupa Aqui relógios e bolsas E também sapatos, mas não são para Jersey Deixa eu ver, onde fica os sapatos de criança Até que a mamãe venha, eu vou tirar os sapatos Aqui, achei os sapatos para crianças Filha, prova esses Tá bom mamãe Primeiro colocamos esse E depois esse Mamãe, são muito grandes Vou ver um número menor Prova esses também Olha, o sapato é rosa Vamos ver como vai ficar Não cabem mamãe Eles são muito pequenos Jersey, você está crescendo muito rápido Não sei que número está usando agora Mamãe, pega outro sapato Vamos ver se esses vão me servir Espero que sirva E aí? Sim mamãe, eles ficaram ótimos São lindos Obrigada mamãe Vamos, já podemos ir para casa